Falta de sinalização nos bairros Cidade Jardim e Parque das Laranjeiras foi motivo de uma indicação do vereador Carmo. Vários moradores de lá pediram, pediram porque não recebem correspondência, às vezes compram alguma coisa na cidade e vai falar que mora onde, que rua, ah é na rua 12 ou é na rua depois da mata lá e fica difícil. Mas hoje eu já falei com o responsável pela Jossan e ele me atendeu muito educadamente e até achava que tinha, achava que tinha sinalização lá. Eu falei não, não tem e ele já prometeu para mim que vai tomar as providências e em breve estará com as placas lá das ruas para melhorar a vida das pessoas que moram por lá. Já a vereadora Sônia Moura pede ao SEBRAE maior interação com os empresários da incubadora de empresas. Conversando com os empresários lá, um deles solicitou que fossem feitas reuniões mensais com os microempreendedores dali com o SEBRAE para poder estar desenvolvendo mensalmente a parte econômica, as análises que podem ser feitas, trocar informações para ajudar esses empresários onde eles têm dificuldade. Porque se nós temos o SEBRAE, é muito importante essas reuniões mensais, porque vai fazer com que esses empresários consigam investir, investir da forma correta e fazendo com que cada dia eles possam se desenvolver economicamente aumentando, é claro, até mesmo o número de funcionários que hoje a população tanto almeja que é um emprego, né, para poder aí dar dignidade para a sua família, poder sonhar com o dia de amanhã. E é claro, né, além desse, eu falo assim, que é tão importante você trazer novas empresas para o município, mas também é importante a gente fortalecer a que nós já temos. O presidente Valtinho Trevisanelli solicitou uma resposta ao secretário de Educação do Estado, juntamente com o governador, sobre a adequação do anfiteatro Adriana Manzi, na escola Henrique Morato. Já fiz dois requerimentos para o secretário de Educação, ele respondeu que a verba para o anfiteatro Adriana Manzi iria para a reforma já estava destinada e que as obras começariam no segundo semestre do ano de 2017. Com base nisso, fiz novamente esse requerimento para cobrar dele uma atuação o mais rápido possível, que é um anfiteatro que é o único que Matão tem, é o único que pode ser disponibilizado para a população e faz parte para a parte cultural de nossa cidade ou para outros eventos como formaturas e alguma coisa mais como era utilizado. Então, nós vamos urgentemente dessa reforma. Então, esse foi o propósito de eu estar cobrando pessoalmente o governador Geraldo Alckmin na semana passada, quando estive com ele no Palácio dos Bandeirantes e também ao secretário de Habitação, o Renato Nalini, que é cidadão matonense, para que ele possa agilizar isso para a gente, para que nós possamos ter agora, nesse nosso primeiro semestre, essa obra concluída e que possa estar a população de Matão usufruindo de mais esse teatro, esse anfiteatro que está agora abandonado por questão de técnicas com relação aos AVCB, que é o Alto de Vistoria do Corpo de Bombeiro. Segundo a vereadora Ana Mondini, o município aguarda uma verba que já teria sido liberada para a construção de uma quadra na escola do Jardim Buscard. O prefeito municipal, ele precisa incluir a escola no par, que é o plano de ação articulada, de articulações, para poder o dinheiro estar vindo, que é uma solicitação de alunos, os alunos me procuraram, falaram, Ana, você está aí solicitando, vamos ver o que você consegue então, junto ao neto Marcelani, a gente conseguiu mais essa façanha para Matão. Só que eu preciso que o prefeito faça isso para que essa verba chegue até Matão para a construção da quadra.